Oi gente, bom hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo só que não é um vídeo específico como desafio tags essas coisas eu vim falar um pouco com vocês porque hoje mesmo eu acho que foi no vídeo anterior não, no meu vídeo na música um tchau meu olhar veio uma menina e disse ah, cantou errado aí eu respondi eu disse no vídeo que se você quiser corrigir a música ela começou a brigar comigo é o nome dela, Daniel Pereira olha Daniel eu disse no próprio vídeo que se quiserem corrigir a música é só procurar lá e eu não quero ficar brigando com com pessoas nos meus vídeos ou nos comentários porque eu não gosto de brigas prejudica muito e eu não gosto de brigas como eu falei pra ela ela falou pelo menos eu canto bem aí eu disse fofa eu sou uma família de cantor e eu sei algumas pessoas podem dizer que eu não canto bem mas mas eu não sei eu não eu não vivo da opinião de outras pessoas eu vivo com a minha vida e eu acho que eu canto bem e eu sou feliz assim então eu vou cantar uma música aqui que eu gosto bastante pra vocês pra provar que eu gosto de cantar e canto bem o nome da música é a música é a música raridade ela é muito bonita essa música eu amo essa música e gosto muito dessa música então eu vou cantar ela pra vocês não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é um mistério de Deus por você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chora se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mas a hora que eu oro por um dia eu vi se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair gente foi isso vocês viram que o muro só que ficou me atrapalhando na hora da música desculpa se eu cantei errado mas não importa o que os outros acham pelo menos eu sou feliz com a minha voz do jeito que eu sou e gente eu vou ganhar um presente das crianças que hoje é dia 12 dia das crianças de outubro aí eu vou ganhar um presente e eu não sei o que eu vou ganhar aí quando eu ganhar presente eu gravo pra vocês mostrando o que eu ganhei beijo um